Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de Políticas e Gestão da Educação. Nesta unidade aprenderemos sobre Educação e Cidadania. Introduziremos os estudos sobre Educação e Cidadania, com foco na realidade brasileira. Analisaremos a problemática das relações entre Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Apresentaremos conceitos, normas e discussões sobre o assunto. Exporemos os princípios constitucionais relativos ao direito à educação. Contribuiremos para a formação do estudante, enquanto pessoa humana e cidadão, investindo de direitos e deveres legalmente constituídos. Muito bacana esse assunto, você não acha? Se você sentir necessidade de relembrar alguns dos conceitos centrais, não deixe de ler novamente. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!